Salve muitos, beleza? Sejam bem-vindos ao canal. Estou aqui fazendo mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! Melhores dublagens do Luan Gameplay, parte 3 do Mamako Gameplay. Bom, me disseram que essa parte aí é a melhor parte. Alguns falaram isso, na verdade. Não sei se... Bom, pelo que eu vi, foi a maioria que falou isso. Bom, não importa. Eu quero ver com vocês. Cara, eu gostei demais dessas dublagens dele. Mano, é muito engraçado. Eu espero que realmente, se for melhor no sentido de me fazer rir pra caraca, de tipo, de gargalhar, até torcir. Então, eu vou concordar com vocês. Mas, bora ver naquele mesmo esquema, beleza? Com certeza! Estou levando a deixar o seu like bem esperto pra ajudar o negócio. Se inscreva no canal, ative o sininho. E se você é novo ou nova no canal, sejam bem-vindos. Ai, que delícia, hein? Reites, a poderosa Black Shark está aqui. Para vocês beijarem à vontade, continuem aí sentadinhos me dando visualizações. E você já sabe o esquema do canal. Vai nadar com o tubarão. Vem brincar comigo, vem. Sem relação sem demora, bora para o que interessa, direto para o reality, é claro. É depois da vinheta. Valeu! ALEXANDRE MARIA ALEXANDRE MARIA E aí, Luan? Pô, Alan. A melhor coisa que eu fiz, Menor. Vou te trocar por essa menina. É o quê, Ronaldo? AAAAAAAA! Não, Luan! Caralho, meu amor! SPRING! Não tô ouvindo o meu amigo cair depois de eu trair ele, meu nobre. Ouve isso aqui, então, Menor! AAAAAAAA! Ah, Menor, qual foi, meu parceiro? Porra, Menor... Ah, esse gol destraga tudo, Menor! Ai, meu Deus, meu... Ah, Menor, leva lá pra cima, Menor! Já é o Ronaldinho. Bora, rapidão, Menor, que eu tô boladão já, tô cheio de odds. Bora! Ai, caralho... Faça o Ronaldinho apagar. Caraca, Menor, é um helicóptero! Caraca! É um barco, eu sou o doente! Temos que pegá-lo pra nós! Porra, Menor, bora no barco, Menor! Meu Deus! Eu não tenho mois! Fudeu, Manor! Não tem problema, Menor, mas eu tenho mois, tá ligado? Mois! Porra! É que esse reino aí é inteligente, meu nobre! Vamos lá, então, Menor! Rouba lá o bagulho lá pra gente! E manda uma corda pra mim, Menor! É isso aí, Menor! Manda uma corda pra nós subir no barco, tá ligado, meu nobre? Nós temos que salvar a comunidade aí, Menor! Então, vambora! Juntos! Pelo poder da amizade! E aí, meu nobre, como é que vai essa consagração? Como é que tá lá em casa, Menor? Tá tudo tranquilo? A manhã tá bem? Vamos lá, vamos lá! Tem um maluco ali, ó! Escondido ali atrás, Menor! Olha lá, olha lá, olha lá! Olha os pinguins, os pinguins, Manor! Porra! Deiro! Cê é um sapato dolo, né? Bora! Jump my hand! Aê, Manor, corre! Corre! Que brujinho tá p***, Manor! Porra, tô mais no c***! Aê, meu nobre! Vai tu falar, Maxi! Pare! Aê, Manor! Aê, Manor! Foi maluco! Foi maluco! Foi maluco, brujinho! Foi maluco, brujinho! Pelo amor de Deus! Já era, Menor! Ebolado! Olha o Kriz, Manor! Aê, rapaziada! Tô vendo aqui por rir! Tá ligado, né, Manor? Aquele pique, Menor! Falaram que era quente, mas porra, quente pra c*** mesmo, Manor! Tomar no c***! Cadê as praias? Cadê, porra? Cadê as minas bonitas, Menor? Porra, só tô vendo areia, Manor! Se foder! Moleque, eu acho que eu vi até o Mel, Manor! Aquele do lado do Madagascali, Manor! Já tô alucinando com calor, Manor! Papo der, Manor! Mandaram aqui pro rir, tá ligado? Tamo aqui, porra! A comunidade aqui é tão que falaram pra mim, tá ligado? Tá aparecendo mesmo! Mas o pessoal tá olhando meio torto pra mim! Eu não sou carioca, Manor! Mas acontece, porra! É foda, Manor! Esse tempo aí de corona, tá ligado? Ninguém com máscara, Manor! Bem que falaram! Tomar no cu! E aí, gatinho! Meu nome é Sheva, querido! E aí, meu nobre! Meu nome é Xandão! Ah, eu já vi você no YouTube! Não foi você que viu o vídeo no YouTube? Eu vi uma live de filme no YouTube! Foi eu mesmo, meu nobre! E foda-se! Eu vi! Nossa, você foi tão... Coé, você ia falar o que de mim, meu nobre? Tá maluca? Você ia me chamar de burro? Não, eu ia falar que você foi corajoso! Em abrir uma live de filme no YouTube! Porra, foi mal, eu não sabia, tá ligado, meu nobre? Caralho, Manor! Ué, Manor, eu ia ficar parada aí? Não, pô! Eu tava pensando aqui no... No bagulho aqui, Manor, a Terra plana! Esse pessoal aqui é meio estranho, tá ligado? Todo mundo me olhando no meu editor! Ah, porra! Falaram pra mim que os cariocas eram, porra, gente fina, tá ligado? Porra, ninguém me xingou, tá ligado? Até agora, mas, porra, o pessoal... Ai, eu... Ai, ouh, 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 ouh! Ai, ouh, 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 ouh! Deixa eu ouvir... Ei, 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 olha a mão, hein! Que isso? Ai, meu Deus! E eu, hein? Vambora! Você não vai me revistar, não, Manor? Ih, ele nem me revistou, Manor! Porra, Manor! Na moral, encontrei essa mina gatinha cheva, Manor! Vou dar um toque nela depois, menor Ronaldinho, o que você tá fazendo, meu nobre? Meu nobre E aí, Luan, como é que você acha que eu vou meia namorada, meu nobre? Tinha que fazer um ritual bolado, menor Tá vendo esse xeracão aqui, meu nobre? Quê? Felipe Fernandes Teu, mas não é de 2 reais para o indigo mais gordo do Brasil Porra, menor, eu tive que pegar uma vela preta de macu, menor Botei ali Tive que quebrar três galinhas, pescoço de três galinhas, menor Agora eu vou ter que dar minha alma em troca, meu nobre Esse é o preço de ter uma namorada Não façam isso, crianças Me possua Pai Coerro, coerro, noz, me mataram, eu não fiz nada, menor Coerro O que virá agora? Ai, caramba Aê, menor Que sujeito Zou aê, meu pau, agora, menor Olha o tamanho Olha o tamanho do meu pau Olha o tamanho do meu pau, meu nobre Olha, até abre, menor Caralho, pau de visível Aê, menor Aê, menor Chegou a poluição global aí, menor Os caras tão tacando jogo de Xbox E aí, me sorriu Corre, menor Porra, me ajuda, menor Olha, menor Foda, esse gameplay Corre, menor As sereias, menor As sereias tão morrendo tudo aí, menor Por causa do gameplay, manor Fodeu Caralho Ela é a rainha, menor Save the Queen, mané Corre, menor Porra, menor Tá sujando a porra da bagulho toda Entendeu, menor Apesar que vocês ajudem aí A salvar a rainha aí Caralho, ticinário Corre, ele tomou mó cachotão, mané Molhou a sereia Porra, menor Vocês tem que ajudar aí, menor Tá ligado? Acabar com essa poluição global visual aí, menor E aí, menor Não, eu não sei que vocês estão falando dessa parada de mim, não, menor Menor Eu não quero essa porra de travar zap na minha escola Tá entendendo, menor Não, eu não travei o zap de ninguém, menor Eu sei que você travou o whatsapp, menor Eu tava na porra do grupo que ficou travado, seu filha da puta Mas como é que faz isso aí? Me ensina, menor Como é que é hacker? Como é que é ser hacker? Tá bom, eu te ensino, menor Tá tranquilo Aê Tu que é o travador de zap, menor Qual foi? Sou, e aí? O que que tem? Eu preciso que tu trave um amigo meu Não me pergunte como, mas eu quero aquele travado, menor Se eu te dar quinto na tua mão Tu trava ele bolado? Mas pra travar mesmo Pro celular explodir, menor Botar no USB, explodir no ouvido dele e ele morrer Nossa, que isso Beleza, então, menor Caraca Ei, o que você tá olhando? Nada, pô Tava olhando pra ver se... Se a tua calça não... Não tava... Aê Não, não Tava olhando você, não Tava olhando ele, menor Você curte homens, meu nobre? Se curtir, a gente pode fazer um bagulho diferente Não, não, menor Pelo amor de Deus, menor Porque a menina tá olhando aí, cara Finge que... Eu tô ouvindo vocês É, vamos sim, vamos sair É, no shopping, meia-noite, menor No shopping, meia-noite, não esquece Olha, uma piranha Uma sereia Coé, mané, uma sereia de verdade Ela vai cantar pra gente Ué, que bom, vamos ver Aê Canta pra mim aquela música Qual é, meu nao? Você quer que eu conte... Ih, ela que é a Mariana, mané Você quer que eu conte o Nion Flasco? Ah, não Não faz isso, não, mané Porra, manda aí então, mané Foda-se Toma aí Não! Eu fui presa Eu estou flutuando no meio dessa jaula de prenda Me ajude-me Meu Deus, ela me deu coroa Eu estou muito linda, mané Estou virando com o poder da amizade Meu Deus, eu virei um peixe Orochim, me beija Caralho, eu virei um... Caralho, você virou uma peixa, mané Puta que eu parei Isso só funciona com alguns humanos Os humanos sensualizados pro... Sensualizando? Não Selecionei Selecionei Bora, você agora Tem barbatana agora Mano, gostei, gostei Bem engraçado Deu pra dar uma risada boa aqui Mas assim Esse não foi o mais engraçado não Falaram que esse daqui ia ser o melhor Eu estava esperando que seria O mais engraçado de todos Não sei se eu entendi certo Foi engraçado Pra caraca Foi, mas não só Mano, na moral Pra mim o segundo ainda foi melhor O segundo ainda foi melhor, na moral Mas assim, cara Esse daí foi muito bom, cara Gostei, gostei, gostei Caralho, na moral Tinha que chamar, o voice maker tinha que chamar o Long Gameplay Pra fazer uma participação lá, mano Na moral Até o efeito Eu esqueci o nome que se dá isso agora, mano O cara fica fazendo o som até das coisas também Não só da dublagem em si Mas ele faz o som das coisas também Ficou muito engraçado, mano E a risadinha também lá pro Saladá Ficou muito engraçado Bom, gente, é isso Vou ficando por aqui O link do vídeo do... Ah, aquele gameplay aí Do Long Gameplay Vai estar na descrição Tá bom, espero que você tenha curtido o meu react Deixa nos comentários aí outros vídeos Que vocês querem conversar com vocês, tá bom Vou ficando por aqui E deixo um agradecimento a todos os membros do canal Que tem me apoiado Muito obrigado mesmo E é claro, quero deixar um agradecimento a todos vocês Que compõem esse canal maravilhoso Que me ajudam a continuar com esse trabalho aí com vocês E é claro, também quero agradecer ao pessoal da Twitch Que me acompanha, beleza? Então é isso, gente Muito obrigado a todos Só aguardem mais vídeos Até a próxima E valeu E aí, Patrick Oi Por que os ítens não gostam do canal do Alexandre na área? Não sei, por quê? É por... É porque eles gostam da espada Alexandre na área É porque eles gostam da municipality Pra eu não!? Ah... Uh... E aí, eu estou gostando do Alexandre nao